Salve, tio Chico, beleza? Olha, Lisandro. Cara, eu tô numa dúvida aí, queria a sua opinião. Manda. Eu tenho uma moto já, uma Factor, 2022, e eu tô querendo trocar ela. Trocar numa moto maior, até de estatura, né, mas uma motinha pra rodar na cidade. Aí eu tô considerando, eu tô entre a Zontis T ou a AGS da BMW 300. Eu tenho um i90, tô com 100kg, e aí tava priorizando por motos altas, né? Não considerei a XRE, a Lander ou a NH, por estar ali quase no mesmo preço, das Zontis e da BMW, e ter 10cv a menos de potência. Eu uso a moto basicamente pra rodar na cidade, e de vez em quando eu pego a pista, uns 200, 300km com garupa. Aí eu queria ver o que você recomenda aí, se entre essas duas você recomenda alguma outra, até da XRE ou da Lander ou de alguma outra, assim. Alguma coisa aí pra mim que tem cara mais alto. Valeu. Lisandro, um beijo pra você. A G310GS e a T310 da Zontis são ótimas opções, tá? Recomendo as duas, ambas com 35 cavalos, 34 a G310, 35 a Zontis, tá? Mas recomendo que você faça o test ride, vai na BMW, faz o test ride, vai numa loja da Suzuki, da Zontis, faça o test ride na T, faça o test ride em ambas. Mas, lembrando, a BMW, ela dá 3 anos de garantia, com guincho ilimitado, e dependendo da promoção, não sei se ainda eles estão mantendo, 3 revisões grátis. Então é muito bom, cara. Pelo preço que é 5, às vezes 6 mil reais, 4, na realidade, acima das ONTs, tá? Então aí você tem que ver se vale a pena, tem que ter seguro em todas essas, tá bom? Faça o seguro da BNP, faça a cotação da BNP, fale com o Renan, tá aqui na descrição, tem desconto pra você que é inscrito e pra todo mundo que tá assistindo. Tá aqui na descrição de todos os vídeos do canal, tem o contato da BNP, faça a cotação. E aí, em relação às peças de reposição de ambas, é tudo o mesmo preço, tá? Caro, tanto da Zontis quanto da BMW, caro. Então faça o peso, peso da manutenção das ONTs com o peso da manutenção da BMW, que é a mesma coisa. Sendo que a BMW, ela entrega aí 3 anos de garantia, as ONTs acho que são 2. A BMW, ela dá a vantagem de você ter guincho ilimitado, dependendo da promoção, ela dá ainda 3 revisões grátis, as ONTs não dá nada, tá? Não dá nada. Então, são aí 4 mil reais de diferença. E aí você vai ver também, qualidade da moto, ciclística, se te atende, tá? Mas também eu recomendo que você não descarte as outras opções. Vai ter a XRE nova, tá? Vai ter uma XRE novinha em folha, lançada em breve. Acredito que eles devam manter os 24 cavalos em meio da 300F. Talvez consiga até um pouquinho mais, 25 cavalos. É uma opção. Tem a NH300, que é boa também. São motos, tem Malayan, são motos mais baratas e elas vão ter um custo, por exemplo, em Malayan. Seguro bem mais barato, manutenção bem mais barata do que elas, do que as outras. NH300 também vai ter um seguro mais barato, manutenção mais barata. XRE300, seguro mais caro, manutenção mais barata. Preço de aquisição não vai ser barato. Então, Lisandro, eu recomendo que você aguarde o lançamento da XRE300 nova. Aguarde esse lançamento. Fique, coloca todas no radar. E aguarde, porque as ONGs ainda vai chegar o segundo lote das ONGs. Eu acho que ainda não é momento pra você fazer nenhuma escolha. Eu acho que você tem que observar aí pra esse segundo semestre. Acho que até o final do ano você faz uma escolha mais acertada. Mas, recomendo sim, tanto a G310GS quanto a T310 das ONGs. Mas, recomendo que você não tire do radar Lander, que também eu não falei. Não tire a Lander. Coloca a Malayan também. A nova XRE também. Não tira do radar. NH300. Não tira nenhuma moto do radar, cara. E aí, minha sugestão. Enquanto você tá observando, avalie. Faça um test ride. Passeie pelas concessionárias. Teste cada uma delas. Faça uma cotação do seguro com a BNP. Fala com o Renan. Faz a cotação do seguro com cada uma. O pessoal da BNP não tem preguiça. Faça a cotação das peças com cada marca. Anota. Deixa tudo certinho. E aí, tudo anotado, você faz um tirateima muito mais racional. Com o preço do seguro de cada moto. Preço de manutenção até 30 mil quilômetros. Ou até 10 mil quilômetros de cada moto. Você vai ter um panorama muito mais racional. Muito mais fácil pra você entender. Se essa moto que você tem interesse, ela está dentro do seu orçamento. E se ela vai atender suas expectativas. É o que todo mundo tem que fazer. É o que todo mundo que quer escolher uma moto tem que fazer. Tem que pensar racionalmente. Ainda mais com tantas opções legais. E aí Legenda Adriana Zanotto